Como conseguir uma boa relação, né? Então, são três tópicos aí de dicas para conseguir uma boa relação com seus parceiros fornecedores aí. A primeira é o conheça, né? Então, entender no detalhe quem é o parceiro. Gaste um tempo fazendo benchmark, pesquisa ele, entenda todas as questões em relação a ele, vê quem é o time, quem está por trás, como é que é a dinâmica de trabalho, porque precisa realmente dar aquele match para acontecer uma boa parceria. O segundo tópico, então, pode passar em menos, é confiança, né? Confie no teu parceiro. Então, às vezes a gente olha como, ah, ele é só um prestador de serviço, fica sempre com o pé atrás, ah, ele quer ganhar dinheiro em cima de mim. E se tu já tem esse pensamento, não vai dar certo, né? Sinto muito. Precisa realmente na confiança, confiança que as estratégias que ele está trazendo vão funcionar, confiança no que ele está falando está dando certo, confiança em relação ao financeiro. Então, é muito importante. E o último é conversar, né? Alinhamento é sempre muito importante. Tanto da parte do parceiro entender o que está acontecendo dentro da tua empresa. Então, abrir o jogo, ah, estou com um problema assim, está acontecendo de tal forma. Quanto também feedbacks, ó. A parceria está legal, mas sugiro tal forma. E também vice-versa, né? Escutar eles na hora de passar feedbacks. E aí E aí E aí Obrigado.